O secretário da Educação de Sobral, Ernst Lima, não tem mais condições de ficar um dia na Secretaria da Educação de Sobral, no Ceará. A sua atitude de tentar proteger os estupradores é deplorável em se tratando de qualquer ser humano, quanto mais para quem se diz secretário da Educação. A criança, em decorrência da sua imaturidade física e mental, precisa de cuidados especiais, inclusive de proteção apropriada antes e depois do nascimento. A criança figurará, em quaisquer circunstâncias, entre os primeiros a receber proteção e socorro. Mas essa proteção, o senhor preferiu dar aos estupradores. Herbert Lima, você se revelou como uma pessoa tão má contra os próprios agressores dessas crianças. Estes, pode-se dizer que agiram pelo impulso da pedofilia, de um tipo de doença, embora nada disso justifique a monstruosidade que eles praticaram. Já você, secretário, é um escroque. Pode-se dizer que o senhor é até pior do que os próprios bandidos, pois fez de contas que nada aconteceu. Você fez de caso pensado. Teve a coragem de dizer que é fake news as denúncias contra os estupros de crianças dentro das escolas. Em especial do garoto de 9 anos, estuprado dentro da escola José Parente Prado, em Sumaré. O secretário parece até um psicopata, pois demonstra a menor empatia com o garoto que sofreu atrocidades e está convivendo com sequelas, com problemas de saúde e problemas emocionais. A criança agora faz cocô sem sentir. Ele não tem mais o controle de expulsar excrementos pelo ânus. O caso tem sensibilizado a todos que tiveram acesso a essa história. Mas não o secretário Herbert Lima. Ele, como autoridade municipal e responsável direto pelas escolas, deveria ter prestado todo o apoio à criança e seus familiares, altamente vulneráveis. Mas veio duvidar da história do garoto. Isso é tripudiar da dor dessas crianças. Em vez do senhor cobrir as despesas médicas de uma cirurgia e de tratamento psicológico, esse playboyzinho veio dizer que é invenção da oposição. Veio dizer que é exploração política por causa das eleições que só virão ano que vem. Tenha mais respeito, seu moleque. Tenha respeito com a dor dessas crianças. Tenha responsabilidade e cumpra com as suas obrigações, secretário. Não venha com essa história de acobertar estupradores e advogar em favor desses casos. A sociedade sobralense quer mais seriedade. E o senhor está mostrando que não passa de moleque. Um defensor de estupradores. Quem defende estuprador é também estuprador. É cúmplice dessas atrocidades. Tenha mais postura, seu moleque. Nós vamos pegar todos esses bandidos. Também vamos pegar você. Pede pra sair, moleque. Eu tô chegando, tô chegando e nem é de bicho. Pode parar com essa marra. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você.